Para a ideia de chaveira em crochê de hoje, eu vou utilizar o fio Amigurumi da marca Círculo, mas pode ser qualquer fio semelhante, estou usando a espessura de 2 milímetros. Vou usar uma agulha de 2.2 milímetros, que é equivalente ao meu fio, uma tesoura e bora começar! Vamos iniciar fazendo o anel mágico. E dentro do anel mágico, vamos fazer oito pontos baixos. Na sequência, fecho o anel mágico. E faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Para a próxima volta, faço uma corrente e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. No final da volta, vamos ficar com oito pontos. Antes de prosseguir, faço o acabamento da sobra de fio inicial. Na sequência, faço um ponto baixo para cada ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para iniciar a próxima volta, faço uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. No próximo ponto, faço um aumento. Dois pontos no mesmo ponto da base. Vamos seguir fazendo um ponto baixo, um aumento, por toda a volta. No final, vamos ficar com doze pontos. Dois pontos. сто. Dois pontos. Para seguir, vamos fazer um ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo. Para esta volta, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. No final, vamos ficar com 12 pontos. No final, vamos fazer um ponto baixo. Introduz a agulha desta forma no último ponto e aqui vamos fazer uma troca de cor. Laço, passo por dentro das duas alças e faço um ponto baixíssimo fechando a carreira. Faço uma corrente, puxo as duas sobras de fio e faço um nó para prender os dois fios. Na sequência, corto o excesso. Volto no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Para seguir, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E vamos ficar com um total de 12 pontos. Antes de finalizar a carreira, vamos fazer uma troca de cor da mesma forma que anteriormente. laço, passo por dentro das duas alças do ponto e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e o acabamento das sobras de fio. Volto no primeiro ponto e faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, vamos fazer dois pontos no mesmo ponto da base, um aumento. e vamos seguir desta forma, fazendo dois pontos, um aumento por quatro vezes e ficaremos no total com 16 pontos. E vamos ter pasticas. Aqui no último ponto, vamos fazer novamente uma troca de cor. Faço ponto baixíssimo, uma corrente e o acabamento dos fios. E para esta volta, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base, ficando com um total de 16 pontos. No último ponto, faço uma troca de cor, um ponto baixíssimo e uma corrente e o acabamento das sobras de fio. Agora, vamos prosseguir fazendo dois pontos para cada ponto da base. Então, sigo fazendo aumento por toda a volta. E no final, vamos ficar com 32 pontos. E no final, vamos fazer dois pontos. E no final, vamos fazer dois pontos. Então, vamos fazer dois pontos. Vamos fazer três pontos. Vamos fazer três pontos. Vamos, vamos fazer dois pontos. Então, vamos fazer dois pontos. Os pontos na base. Dizemos seis pontos. É um ano de dias. Dizemos o número um. Para a próxima volta, inicio com uma corrente e vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E no final, vamos ficar com 32 pontos. Para prosseguir, faço um ponto baixíssimo no ponto seguinte, fechando a carreira. Faço uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto da base. No ponto seguinte, faço um aumento. E vamos seguir com um ponto, um aumento, por toda a volta. No final da carreira, vamos ficar com 48 pontos. Para a próxima carreira, vamos fazer uma troca de cor, como as demais. Só que desta vez, eu vou esconder a sobra de fio verde. Volto aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Agora, vamos fazer uma diminuição. Então, vou pegar as duas alças de fora dos dois próximos pontos, coloco o fio por cima da agulha e faço a diminuição. Faço um ponto baixo no ponto seguinte. E na sequência, uma diminuição igual como anteriormente. Então, pego as duas alças de fora dos dois próximos pontos, laço, na sequência, tiro as duas alças. E vamos seguir fazendo um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta. Vamos ficar no final com 32 pontos. Agora que finalizamos esta carreira, eu vou cortar o fio. Com o auxílio da agulha de tapeceiro, nós vamos fazer o acabamento final da peça. Introduzo a agulha no primeiro ponto, desta forma. Depois, volto no último ponto. Introduzo a agulha no meio do último ponto e passo a agulha na corrente, levando o fio todo para a parte de trás da peça. Na sequência, vamos fazer o restante do acabamento do fio verde, passando a agulha por dentro dos pontos. Depois, vamos fazer o restante do acabamento do fio verde, passando a agulha por dentro dos pontos. Faço o mesmo com a outra sobra de fio. E esse é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje. Esse belíssimo sombreiro, uma homenagem a todas as inscritas aqui do canal do México, especialmente a Alejandra, que está sempre por aqui. Muito obrigada pelo carinho de todas. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo!